Hoje é mais um dia da segunda fase para o alistamento de jovens de 18 anos para o tiro de guerra. A seleção segue até essa quinta. José chegou cedo para o alistamento da segunda fase do tiro de guerra, assim como outros jovens da mesma idade que completaram 18 anos. Em 2021, ele pretende servir ao exército. Eu quero servir porque meu pai sempre falou que ele tinha servido e que tinha sido uma experiência muito boa para ele, que tinha ajudado bastante na formação dele como homem, então é por isso que eu quero servir. Mas, ao contrário de José, Carlos não está assim tão interessado, apesar de reconhecer a importância do trabalho do tiro de guerra. Na verdade, ele quer ser padre e os horários com o TG acabariam não dando certo com o seminário. Eu tinha essa vontade antes de entrar no seminário, porém, os meus horários do seminário não batem com as obrigações que o TG, que o serviço, exige. A segunda fase para o alistamento no tiro de guerra começou nesta terça-feira e segue até quinta, dia 1º de outubro. É uma nova etapa para os jovens de 18 anos que se alistaram no primeiro semestre de 2020. É a segunda fase do alistamento, tá certo? Então, todo jovem que se alistou no ano de 2020, ele tem que passar pela segunda fase, que é a seleção geral. Neste ano, o alistamento aconteceu na quadra do Colégio Sagrado Coração de Maria por causa do espaço. Para evitar aglomerações no TG e diminuir os riscos de contaminação da Covid-19, já que o ambiente é menor, o pessoal transferiu a seleção para cá. Todos os anos, o TG recebe 100 jovens alistados. O rapaz que não comparecer à seleção do alistamento militar vai ter algumas consequências. Não vai poder fazer matrícula na universidade. Algumas empresas, na hora de contratação, exigem que o jovem esteja aqui, que o serviço militar. Então, ele vai ter que regularizar a situação, vai pagar uma multa e, provavelmente, vai ter que vir no próximo ano participar da seleção. Lucas entrou para o tiro de guerra em março. O serviço acaba agora em novembro, mas para ele é uma experiência que vai durar por muitos anos à frente. É uma experiência única, né, eu diria. Lá dentro a gente aprende muitas coisas, tanto em questão da sociedade, como para a nossa própria segurança também. Já tivemos várias aulas de sobrevivência, como nos defender, de ataques, assim, de corpo a corpo, né. E eu posso afirmar que eu vou sair muito diferente do que eu entrei, com uma responsabilidade muito maior, enxergando a sociedade de outro jeito e agindo também.